A cidade já estava praticamente reconstruída e os judeus haviam demonstrado arrependimento e também disposição para recomeçar. Então, havia chegado o momento de colocar gente para viver em Jerusalém. Neemias capítulo 11, capítulo de hoje, lista os nomes, funções e genealogias dos israelitas que se estabeleceram em Jerusalém. Alguns eram voluntários e outros foram eleitos por sorteio. Também estão listados neste capítulo os nomes das aldeias, nas quais alguns dos exilados que retornam se estabelecem. Sabe que, ao ler este relato, eu fico pensando no seguinte, Deus está preparando uma cidade para todos nós. Sabe qual? A santa cidade, a Nova Jerusalém. O relógio profético anuncia que se aproxima o tempo em que tudo estará pronto. E assim como Jerusalém precisou ser habitada, a Nova Jerusalém também só terá graça. Quando estiver cheia de gente, pelo poder de Deus, pela bondade de Deus, eu quero estar na lista dos moradores da Pátria Celestial. E você? Está fazendo planos para isso?